Nossa, quanta coisa triste que acontece no mundo. Ah, isso me deixa tão chateada. Oi, Aninha. Aninha. Aninha, eu tô falando com você. Ah, oi, Tereza. O que aconteceu? Alguém te bateu? Não, foi o pirata que te enganou. Não, você tirou nota baixa. Ai, fala, Aninha, eu tô ficando agoniada. Calma, Tereza. É que eu tô triste pelo que eu li aqui no tablet e as notícias. Credo, mas você ficou triste por causa de uma notícia. Não pelo tablet, Tereza, mas pelo que tinha na notícia. Não entendi nadinha. É que assim, a professora mandou a gente pesquisar e escrever como está o mundo hoje em dia. E eu fui pesquisar e tem bastante gente sofrendo. Sofrendo com o quê? Fome, frio, brigas. Nossa, muito triste. É, parece que as pessoas não conhecem o amor. É, mas o que é o amor? Ah, Tereza, o amor é... É... É muito fácil, Tereza, é claro que eu sei essa. O amor é... É... Ai, Tereza, eu não sei te dizer certinho o que é, mas eu posso pesquisar e te dizer o que é. Eu também vou pesquisar uma resposta. Ok, ok. O amor é... O amor é doação. Opa, descobri. Cadê meu telefone? Alô, Tereza? Alô? Eu descobri. O amor é doação. Onde você descobriu? Na TV. Aninha, tive uma ideia. Fala. Aninha, se o amor é doação, vamos doar algumas coisas. Aí estaremos vivendo o amor. Ah, eu achei uma ótima ideia. Eu vou ver aqui o que eu tenho pra doar, ok? Ok, depois vamos sair e fazer a doação. Tchau. Oi, Tiago. Eu quero doar pra você uma bola. Uma bola? Pra mim? Nós, Tereza, como você é bondosa. Doação é amor, Tiago. Ei, mas essa bola aqui tá furada. Se quiser, é sua. Ou me dá, que eu dou pra outra pessoa. Toma, tá furada mesmo? Eu não quero ela. Oi, gente. Oi, Ana. Oi, Ana. Eu descobri por que o mundo tá sofrendo tanto. Ué, por quê? Por causa do Tiago. Eu? O que eu fiz? Ué, por quê? Eu quis fazer um gesto de amor dando a bola pra você, mas você não aceitou. Tiago, amor é doação. Eu até trouxe uma doação pra você, Tereza. Pra mim? Sim, porque eu te amo muito. Aqui, uma meia. Ah, pra mim, que gesto de amor. Sim, como eu disse, amor é doação. É, mas a minha tá furada. Mas era a única que eu tinha em casa. O que eu vou fazer com uma meia furada? Ai, ai, onde que vai parar essa história? Então foi mentira o que eu vi na TV. O amor não é doação. Ô, meu anjo da guarda, me dá uma ajuda aí. Oi, 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 Thiago. Eu estava dando uma conchiladinha, mas eu ouvi você. Você quer uma ajudinha, né? Pode deixar. Eu já vou chamar o Juca. Juca! Oi, gente. Ué, que caras são essas? Juca, amor é doação? Também. Acho que não. Eu vi na TV que amor era doação. Mas eu fiz uma doação com amor pra Tereza e ela não gostou. Tereza! Mas ela me deu meias furadas. E a Tereza me deu uma bola furada. Do que você tá rindo? É, Juca. Gente, calma. Amor é doação, é paciência, é entrega. Então, Juca. Não é simplesmente doar as coisas, gente. Nós temos que doar aquilo que é de melhor. Não é só doar material. É doar aquilo que a gente tem de melhor. O tempo, a paciência pra outra pessoa. Claro, também coisas boas, coisas novas. Inclusive, a própria vida. A vida? Sim, entendo. Olha, Deus, o Papai do Céu, ele deu o seu Filho único para morrer por nós numa cruz. Esse foi o gesto maior de amor que Deus fez com cada um de nós. Ah, é o que nós vivemos na Semana Santa. Isso mesmo. Jesus pregado na cruz foi a maior prova de amor que Deus podia nos dar. Juca, então por que tem tanta gente sofrendo? Justamente por isso, Tete. Porque muitos não ouviram ou não experimentaram esse amor de Jesus. E o que nós podemos fazer? Nós podemos anunciar esse amor gratuito. E que Jesus morreu na cruz por amor de cada um de nós. Que bom, Juca, aprender sobre esse amor maravilhoso. Obrigada, Jesus, por morrer por nós na cruz. Amém!